O meu castelo tem um quarto só Esse é o filme Quem tenta incessantemente alcançar No balanço das oranças Aprende sobreviver Quem tenta incessantemente alcançar No balanço das oranças Aprende sobreviver E da dolorida fala de sofrida Pra cheirar a barriga precisa suar Vai eu de caneta, partiu, vovete Valeu, poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem caro maneiro Meu salão me basta, me deixa feliz Valeu, poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem caro maneiro O meu castelo tem um quarto só E a minha do bravo tem minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só galeta E mora lá O passar em mente da esperança Quem tenta incessantemente alcançar No balanço das oranças Aprende sobreviver Quem tenta incessantemente alcançar No balanço das oranças Aprende sobreviver E da dolorida fala de sofrida Pra cheirar a barriga precisa suar Vai eu de caneta, partiu, vovete Valeu, poderoso Deus Valeu, poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem caro maneiro Meu salão me basta, me deixa feliz Valeu, poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem caro maneiro E o coração me basta, me mete emarnos E a minha do bravo tem uma só galeta No balanço das oranças E o balanço das almas Abre e sobrevivem Não foi seu olhar Não foi seu namor Foi jeito de sorrir E me ativou E me fez sonhar Mas meu mundo se abre Alô, maninho! Sou friso carente Gostado demais Meu coração Com o palco atrás Estou do teu lado Esquece o passado Perguntei esse amor Ai, esse amor Estou do teu lado Alô, carequinha! Esquece o passado Alô, Eli! Perguntei esse amor O nosso amor Tem gosto de céu Tem cheiro de mar É puro, é flor de mar É calma, é astral E é macintreira O nosso amor É a luz do luar É só de queimar Estrela que vem Pra abençoar Porque nosso amor É pra vida inteira O nosso amor É a luz do luar É a luz do luar É só de queimar É a luz do luar É a luz do luar É a luz do luar Eu não acho cedo Te entregar, meu coração Te amar, te amar É hora, é hora de toda a tristeza se acabar Meu coração, é o seu lugar Queria, queria com toda a certeza se entregar Meu coração, te amar, te amar É sempre assim, tem dias que você me trata bem Saudade de mim, buscando aquilo que você não tem É sempre assim, tem montes que eu nem sei o que é doido Saudade de mim, tem montes que você está aqui É sempre assim, um seguro vira as costas, vai morrer Saudade de mim, que loucura, que loucura É sempre assim, me despreze, me distece o teu desprezo Saudade de mim, que loucura, briga tudo o que eu mereço Na investição, balanço o meu coração É hora, é hora de toda a tristeza se acabar Faz a boa Faz a boa Eu vou na chão Toda a tristeza se acabar Queria com toda a certeza se entregar Eu vou na chão Se a chão É hora, é hora de toda a tristeza se acabar Eu vou na chão Queria com toda a certeza se entregar Queria, queria com toda a certeza se entregar Meu coração Eu vou na chão Eu vou na chão Sofre em mim, com o seu pescoço E quando o vento encalmaria É uma brisa que faz E quando o vento encalmaria Eu vou na chão E quando o vento encalmaria Eu vou na chão Eu vou na chão Abre o céu, fecha o mar Vai chover parar Maria faz rodar A brisa que faz A brisa que faz O vento encalmaria E quando o vento encalmaria Eu vou na chão E quando o vento encalmaria E quem vem me levar Me balançar e me mostrar Que a vida é o pé de mar A qualquer lugar Vai além de voltar Vai o futuro mudar Abre o céu, fecha o mar Vai chover baral Daí a nós rodar Vem nos carregar Pra amar, pra doar Eu vim desabar nosso mundo Nosso mundo escutou E você me esqueceu Eu vim desabar nosso mundo Nosso mundo escutou Sua saudade Não consigo viver Sorrindo já não faz mais sentido Me sinto vestido de dor Durante meu peito perido Na mente perdida de novo Pra suplicar O medo O perdão Pra levantar a solidão Eu vou virar o jogo Trazer você de novo Pro novo amanhecer Eu e você Vencer a minha amada Por essa longa estrada Viver Eu preciso de você Eu vou virar o jogo Trazer você de novo Pro novo amanhecer Eu e você Vencer a minha amada Mude a sua longa estrada Viver 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 Desabar nosso mundo